Teve um outro susto, um tombamento hoje pela manhã, que deixou uma pessoa ferida e travou o trânsito em uma das principais avenidas de Arassatuba. Manda para o ar. A motorista do carro, de 43 anos, tinha acabado de deixar os dois filhos na escola quando o acidente aconteceu. Ela seguia pela avenida Joaquim Pompeu de Toledo, no Parque Baguaçu, quando outro carro, que estava estacionado, saiu sem dar seta. O carro da mulher atingiu o veículo e tombou em seguida. O motorista do segundo automóvel fugiu, mas pedestres que passavam pelo local viram tudo e anotaram a placa. Os dados já estão com a polícia. A vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida por uma equipe do resgate em estado grave. Ela foi encaminhada para a Santa Casa. O trânsito no local do acidente ficou parado. A perícia também esteve na área. Depois da retirada do carro, lá o local já foi liberado. A vítima vai ter que passar por uma cirurgia no braço. O trecho ficou ali interditado por mais ou menos uma hora, mas a situação nesse momento já é normalizada.